Estudo de História da Igreja. Acabamos de ver esse personagem que é a Maria Sanguinária, né? Ela, então, governa a Inglaterra. E, nesse período, ela persegue principalmente os protestantes, quem ela odiava mais, mas também persegue os anabatistas. Agora, na página 104, o item 70 do material didático. Vamos entrar numa questão doutrinária daquela época, que é uma questão doutrinária importante para nós nos dias de hoje, que é a questão do pré-tribulacionismo, do milenarismo, as doutrinas escatológicas. Como esse tema surgiu nessa época, surgiram debates, então, eu resolvi colocar aqui para nós aproveitarmos esse momento. O comentário diz, O termo milenarista é utilizado para descrever os grupos religiosos que defendiam uma futura volta de Jesus Cristo para implantar o seu reino aqui na Terra. Os católicos e protestantes defendiam que Jesus não voltam para implantar o seu reino. Esse ensino deriva da interpretação de Eusébio de Cesareia e Agostinho de Ipona. Os anabatistas eram os únicos milenaristas, pois seguiam a doutrina da igreja primitiva, que também era milenarista. Bom, então, para vocês poderem entender, quando nós estudamos a escatologia, o pouco de livros que nós já conseguimos ver nesse período, ali já perto de 1560, aqueles que estavam se ligando aos anabatistas e nos deixaram literatura, como o Venom Saimos, acredito que vocês se lembrem dele, ele era um padre, uma autoridade, um intelectual, ele acabou se destacando entre os anabatistas, escreveu obras, e nessas obras nós vemos que os anabatistas eram milenaristas, e também havia pré-tribulacionistas entre eles, existe essa descrição. Então, lembrando, o que é milenarista? É aquele que acredita que Jesus voltará para reinar aqui na Terra, sobre Israel, por mil anos. Tá bom? E preste atenção, nós estamos aqui em 1560. Em 1560, ninguém imaginava que Israel poderia voltar para a Terra de Canaã, se tornar uma potência, como se tornou, ninguém imaginava isso. Porque a Terra de Canaã estava totalmente dominada por árabes, nesse período os judeus estão morrendo na Europa, estão fugindo para as Américas, o Brasil, os Estados Unidos, foram povoados com muitos judeus, que estavam fugindo da perseguição católica protestante na Europa. Bom, então, esses anabatistas, eles acreditavam que Jesus voltaria. isso são cerca de 400 anos até o momento que Israel consegue uma autonomia em Canaã, em 1948, quando eles decretam a independência do Estado de Israel. Olha, nós estamos falando de quase 400 anos de diferença. Então, os católicos e os protestantes, eles eram amilenistas. Ou seja, há de negatividade, né? Eles não acreditavam, e não acreditam até hoje, que Jesus voltará para implantar um reino aqui na Terra. Essa é uma das coisas que eu digo. Se aproximar da igreja protestante, isso é um erro muito grave. Uma das coisas que você vai deixar de acreditar, é no arrebatamento da igreja. Para eles, nós já estamos vivendo o minêmio, Satanás já foi preso, Satanás está preso. Para eles, o que está acontecendo com Israel, não tem ligação com a profecia, porque Israel não faz mais parte do plano de Deus. Então, imagine o cristão deixar de acreditar que Jesus vai voltar. É a influência que você vai ter dos protestantes. Por isso, que nesse ponto, é muito ruim essa aproximação com os protestantes. Porque, claro, eles vão pregar a doutrina deles, né? Eles vão pregar a doutrina que rejeita o arrebatamento da igreja. A doutrina que rejeita o reino de Jesus ser implantado aqui na Terra por mil anos. Ou seja, a pessoa vai passar a ser um descrente. Se tornou protestante, passou a ser um descrente. Tanto que você vai encontrar aí na internet, eles questionando, muito questionamento, sobre a doutrina do arrebatamento da igreja. Tanto que eu escrevi um livro, né? Os 10 pontos fundamentais do arrebatamento, porque é algo tão claro. Mas, como os protestantes e católicos trazem uma herança doutrinária de 1.700 anos, desde Eusébio de Cesareia e Agostinho de Ipona, Eusébio de Cesareia não acreditava que Jesus voltaria para implantar um reino aqui na Terra. Eusébio de Cesareia, ele acreditava que ele e Constantino estavam implantando o reino de Deus. Eles estavam implantando o reino de Deus. Então, essa doutrina permanece como eles até hoje. Quem se aproxima do protestantismo, em algum momento, vai deixar de acreditar que Jesus Cristo volta para implantar um reino aqui na Terra. Eu considero isso muito grave. Mas, está sendo o tema da revista de escola dominical, ao mesmo tempo que ela diz, não podemos relativizar doutrinas, mas, por exemplo, estamos relativizando uma doutrina importante, que é a da volta de Jesus. porque estamos relativizando, porque estamos convidando mestres para dar aula na nossa faculdade, para formar os nossos jovens obreiros. E essas pessoas, esses professores, eles desacreditam, por exemplo, na doutrina do arrebatamento da igreja. Desacreditam que Jesus voltará para implantar um reino aqui na Terra. Então, eu considero isso normal. Eu considero isso anormal e muito negativo. Ok?